Olá, meu nome é Angela de Jesus do Ateliê Angela Arte Crenha de Ideias e a ideia, a dica, o passo a passo de hoje é essa bolsa versátil o que tem de diferente são essas alças, o detalhe dos bolsos aqui ela é bem espaçosa e assim ó, curte, compartilhe, se inscreva no canal já vou te convidar também a participar do meu grupo que é Costuristas com Angela lá tem muitas aulas, tem muitas interações, tem muito passo a passo a gente conversa, discute, tudo que você está querendo saber eu te respondo lá no grupo, porque é mais direcionado a você as suas dúvidas, passo a passo mesmo então assim ó, vou te esperar lá no grupo e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje então a medida da bolsa vai ser 34 de largura por 28 de altura o bolso vai ser 20 de altura por 34 de largura que é esse bolso aqui ó a alça vai ser 90 centímetros 90 centímetros e o viés que é essa parte que nós iremos colocar encaixar a alça vai ter a medida de 8 por 4 8 por 4 essa medida é para mim fazer as bolsas todas as minhas bolsas a maioria 90% das minhas bolsas eu faço eu corto sempre no tecido dobrado então é o que aconteceu aqui eu já cortei eu já coloquei o zíper já tem várias aulas aí que eu ensino a colocar o zíper então não tem segredo e o detalhe aqui das alças antes de colocar o zíper eu já coloquei as alças né coloquei as alças aqui ó antes de pregar o zíper fiz uma costura aqui fiz um ponto decorativo o bolso também não tem segredo eu fiz essa medida aqui também no tecido dobrado para ficar mais forte para ficar mais firme na verdade né tecido dobrado coloquei um viés que também não tem segredo para colocar e aqui eu coloquei o velcro aí você vai fazer a medida que você quiser para colocar o velcro eu marquei de cima para baixo assim contando com o viés um dedo um dedo para colocar aí eu faço o quadrado como está aqui depois eu faço um x para ficar bem firme então ficou assim depois é só tirar as linhas as sobras de linha que fica né então é só os dois lados coloquei o velcro essa medida aqui esse lado aqui eu fiz maior você pode fazer você pode dobrar esse tecido aqui no meio e fazer as duas medidas iguais para cada lado eu fiz uma maior agora o detalhe a gente fechar como iremos fechar essa bolsa aqui ela é muito fácil é mais fácil assim que eu que eu pesquisei para fazer porque você não tem segredo rapidão você faz não tem técnica nenhuma é só você prestar bem atenção aqui no passo a passo que eu estou te passando aqui que eu estou te formando então está tudo fechado coloquei o zip já está com a alça tudo certo o que eu vou fazer eu vou virar vou colocar para o lado avesso e assim ó para fazer o forro eu usei o tecido oxford mesmo o vermelho eu usei o tecido assim mais fino mais delicadinho e assim ó para fechar agora é só fazer a reta só a costura reta dos dois lados fecharei os dois lados depois de fechar eu vou fazer a caixinha de leite que vai ser quatro centímetros e a nossa bolsa já vai estar pronta então já fechei todos os lados lembra só para deixar uma parte aberta para a gente desvirar pode ser quatro ou cinco dedos antes disso nós iremos agora fazer a caixinha de leite para fazer a caixa de leite eu já falei que vai ser a medida vai ser quatro centímetros então eu vou dobrar o fundo está assim eu vou dobrar aqui ó pegando essa parte da linha aqui essa costura fazer assim e aqui eu vou marcar o quatro centímetros que eu vou querer os dois lados aí você vem com a sua ou com a sua régua ou com a sua fita métrica marcou quatro centímetros aqui é só cortar já marquei aqui os quatro centímetros na verdade eu não corto eu passo a costura por cima dessa linha e depois eu corto quando costurado agora vamos desvirar a peça o importante é sempre dar o retrocesso aqui dos dois lados para quando a gente for fazer para desvirar quando a gente for fazer a parte de desvirar a peça não ter problema de descosturar então vamos lá vamos ver como ficou começa sempre puxando aqui o canto com cuidado a gente acerta o canto ver como é que ficou a costura aqui acho que ficou certinho se não ficou certo você vai ter que desvirar ele virar fazer de novo então ficou assim detalhezinho da alça com uma bolsa diferente com uma bolsinha versátil você pode passear pode trabalhar ficou bem eu gostei do resultado dela ficou bem linda dois bolsos você pode colocar seu celular pode colocar chave outras coisas que você quiser colocar aqui o espaço aqui dentro é muito bom bem bem fundo ficou bem fundo e assim para colocar a alça essa alça aqui você pode comprar eu compro ela já pronta toda já já preparadinha só para colocar na alça para não ter mais trabalho e essa medida aqui de 4 por 8 eu gosto porque na hora de colocar eu gosto desse detalhe que fica aqui você puxa ele e fica assim esse detalhezinho franzido eu gosto então tá aqui o resultado vamos tirar as sobras de linha que fica fechar ela agora olha como fica um charme então essa foi a aula de hoje que eu amei o resultado espero que você tenha gostado também e assim ó a ideia agora a partir de agora é começar a fazer peças pretendo fazer algumas peças assim dedicada a iniciantes então é isso espero que você tenha gostado e até a próxima aula tchau tchau